Bom, galerinha, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova saga, galerinha! Vocês sabem o que aconteceu, né? Bom, eu ainda não sei, mas eu preciso do like de vocês pra série continuar. Muita gente pede pra ter episódios todos os dias, mas quando eu solto vocês não deixam um monte de like, galerinha! Então vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que arrebentar o botão de gostei e comentar pra série continuar, beleza? Porque se vocês não fizerem isso, vocês podem cancelar, considerar cancelada a série, belezinha, galerinha? Então façam isso se vocês querem que continuem, beleza? Só vai depender de vocês, então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? Que é nóis, galerinha! Então é isso aí, agora fique com o vídeo que tá muito legal! Não, 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 não! Não, 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 não! Por que? Por que isso tá acontecendo? Por que? Por que? Por que? Por que? Não, não, não! Pera... Tudo isso... Foi um sonho? Mas... 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 Mas por que parecia tão real? Eu não sei... Mas alguma coisa me dizia que aquilo ali era tão real... Por que que... Tipo assim, por que eles tinham um nome específico? Eu lembro o nome da minha namorada era Mi... E o nome do meu filho era Karuto... Eu não sei... Mas eu sinto que tem alguma coisa estranha... Alguma coisa... Não sei, eu sei, eu só espero que eu esteja errado... Só que isso pareceu muito real pra mim... Eu lembro certinho de muita coisa... Eu lembro certinho de muita coisa... Lembro da nossa casa ali... Que depois ela foi reconstruída, ó... Mas ela não está aqui... Eu lembro o que mais... O que mais que eu lembro o que mais... Perto da sede do Hokage... Perto da sede do Hokage... Tinha as coisas do meu casamento... Sim, sim, sim... Foi o mesmo local que o meu pai e a minha mãe casou... Mas eles nem casaram ainda... E como que eu sei disso? Aqui... Aqui foi o casamento... Aqui iria ser o meu casamento... E... Eu até fui Hokage... Porque aconteceu coisas horríveis com o meu pai... Eu não sei... Mas alguma coisa está acontecendo... Alguma coisa muito estranha está acontecendo... Eu lembro do sonho... Eu até fazia parte da escola ninja... Eu até fazia parte da escola ninja... Mas nem deve ter... Nem deve ter uma sala pronta ainda... Nem deve ter ainda... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não deve ter pronta ainda... Eles estão acabando de arrumar... Olha lá... Olha... Olha... Eles estão acabando de arrumar... Isso é um banheiro ainda... Aqui era uma sala... Aqui era uma sala... Calma... Calma... Será que aqui dentro... É a sala que... Não... Não é... Não é... Não é... Alguma coisa está acontecendo... Alguma coisa está acontecendo... Eu não sei porquê... Mas eu sinto que alguma coisa muito estranha está acontecendo... E eu vou descobrir o que é... Eu vou descobrir o que é... Eu não sei... Mas eu vou perguntar... Para o meu avô... Para o meu pai... Porque... Eu sinto que eles estão escondendo alguma coisa... Ai... Puta... Eu vou ter... Pera... É impressão minha... Ou ele está com uma aparência diferente... Ele vai tentar esconder isso de mim... Né... Hum... Deixa eu perguntar para ele então... Papai... Filho... Aonde você está indo? Ah... Eu estou indo treinar com... Com seu avô... Ele vai me ensinar muita coisa hoje... Filho... É que seu avô é um grande ninja... Você sabe, né... Hum... Cheio... Papai... Por um acaso você não conhece... Ninguém chamado... Minion... Né... Hum... Mi? Não... Não... Claro que não, filho... Acho que eu vou... Conhecer alguém chamado a Mi... Claro que não... Né... Não... E Caruto... Você conhece? Hum... Não... Também não, filho... Também não... Eu acho melhor você ir treinar... Filho... E está acontecendo alguma coisa com você... Eu acho que você não está muito legal... Agora você não está muito bem... Alguma coisa está acontecendo com você, filho... É, né... Alguma coisa está acontecendo comigo mesmo... Aham... Comigo, né... Papai... Ai, ai... Tá bom... Eu vou ir treinar... Eu só não sei por que você está com uns negócios meio roxos aí na sua mão e tudo mais... Ah... Filho... Filho... Depois a gente conversa, pode ser? Eu tenho uma reunião bastante importante agora com o seu avô... E... Eu não posso te explicar isso certinho agora, tá bom? Tá bom... Aham... Hum... Já sei que eu posso fazer... Então tudo isso que está acontecendo... É sobre isso, então... Eu estou começando a entender... Eu só preciso começar a ligar os fatos... Tipo... O meu pai... Eu sei quando ele está mentindo... Dá para ver no rosto dele... Dá para ver no tom de voz dele... Que ele está mentindo sobre alguma coisa... Alguma coisa está acontecendo... Sabe? Tipo... Ah... Como isso? Como isso? Eu nem... Eu nem consegui isso ainda... Eu nem consegui isso ainda do meu renegão dourado... Meu... Tem alguma coisa acontecendo... Tem alguma coisa muito séria acontecendo... Eu não sei o que... Mas eu vou descobrir... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Eu vou... Espiar eles... Eu vou espiar eles... É isso que eu vou fazer... É isso que eu vou fazer... Eu vou espiar o meu pai e o meu avô... Nessa reunião super importante aí... Bom... Eles... Já que eles estão escondendo alguma coisa... Eu acho que aí eu posso espiar... Porque isso não é normal... Eu sonhar... Eu ver uns negócios desses... O meu pai ficar tão nervoso... Quando eu falo os nomes... O meu renegão... Que eu nem treinei ainda... Já despertar em mim... Alguma coisa está acontecendo... E eu vou descobrir a verdade... Eu vou descobrir a verdade... Eu não sei porquê... Mas aquele... Aquele caroto... Ele era meu filho... E essa Mi... Era minha namorada... E eu era Hokage... Ai... Isso está me matando por dentro... Tá... Eu preciso ir lá... Eu preciso espiar eles... Bom... Se eu conheço bem os dois... Eles vão estar mais ou menos aqui... Então eu vou começar a espionar eles... Vou espionar eles... E quando eles chegarem aqui... Eles vão se ver comigo... Eles vão se ver comigo... Eu vou descobrir tudo esse planinho deles... Tudo esse planinho deles... Eu vou descobrir... Eles acham que não... Mas eu vou... Eu vou ficar bem aqui... Bem aqui mesmo... Que quando eles chegarem... Vai dar para mim sentir eles... E eles não vão sentir o meu chakra... Quero ver se eles vão... Vão descobrir se estou aqui ou não... Eles acham que eles estão mexendo com quem... Aqui... Aqui... Certinho... Beleza... Agora é só eu esperar eles... Porque eu quero descobrir... Quem é essas pessoas... E por que eles eram parte da minha família... E por que eles estão escondendo de mim... Hum... Ai... Que demora... Meu Deus... Eles demoram muito sempre... Ai... Ai... Viu... Vem logo para aqui... Tio Sasuke... Eu preciso conversar com você... É sério... O Karuto está bem desconfiado da gente... Ah... Né... Você sabe que só tem o Karuto por enquanto... Ele... Nem ele sabe mesmo que ele vai ter irmãos... Ele vai ter três irmãos... Ei... Você sabe que não existe a Naomi ainda... Não existe o Itachi... Não existe o Madarama... Vai existir daqui a pouco... Só que ainda não existe... Então eu tenho que fazer certinho... Porque eu não quero perder nenhum dos meus filhos... Você tem noção... O Saru tem o mais velho... Só que ele... É o mais... Forte por enquanto... Ai... Eu preciso fazer tudo certinho... Tio Sasuke... Para que tudo saia como eu planejei... Tudo, tudo... Eu não quero perder nenhum dos meus filhos... O Saru não pode nem desconfiar... Que ele tem três irmãos... O Itachi... O Madarama... O Madarama... E a Naomi... Pera... Eu tenho três irmãos... Como isso... O que que tá acontecendo... O que que... O meu pai e o meu avô... Estão escondendo de mim... O que que é isso que tá acontecendo... Eu estou tendo algumas lembranças... Pera... Pera... Ai... Olha o homem... Olha que cabelo roja... O Madarama... É um filho que era do mal... O Itachi é um filho que foi atrás do sonho dele... Quanta coisa... Quanta coisa... Eu tô começando a me lembrar... Eu tô começando a me lembrar... Eu tô começando a me lembrar de tudo... O que que tá acontecendo... Eu vou descobrir... Quando o meu avô chegar aqui... Eu vou... Eu vou... Perguntar pra ele o que tá acontecendo... Porque essas coisas não podem ficar assim... De jeito nenhum...